Olá, pessoal! Trago mais uma linda inspiração para o canal, e no vídeo de hoje eu trago esse modelinho aqui, maravilhoso, que está super luxuoso. Olha o acabamento, gente, desse modelinho, como está lindo. Trouxe aqui mais um tema natalino, tá? E dessa vez, usando o vermelho com o branco, que é uma das cores, assim, que sai muito, né? Essas cores aqui. Então, gente, essa aqui vai ser a dica de hoje do canal, olha só. Fica comigo até o final, que tem muitas, muitas dicas, tá? Muitas, muitas informações. Então, se você já gostou desse modelinho, deixa like e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse modelinho aqui, ó, eu trouxe um lado pronto, que é para adiantar o vídeo. Vou usar o bico de pato de seis centímetros, garra dupla, fita número dois para o acabamento, e vou usar aqui fita número nove para fazer o laço. E também, gente, eu vou usar aqui essa manta aqui de pérola, que é para fazer o acabamento do meio do laço, tá? Já deixei, tá? O link disponível lá na comunidade. Deixei lá o link bem certinho de onde eu comprei, indicando o vendedor, tá? Tudo bem? Bem certinho. Então, quem quiser adquirir essa manta aqui de pérola, é só ir lá na comunidade, tá? Do meu canal. Então, vamos lá aqui para as medidas. Fita número nove, dois pedaços com sete centímetros e meio, e quatro pedaços com dezoito centímetros. Essa fita aqui, ela é muito linda, é uma fita trabalhada da marca Princess, olha só que coisa mais linda. Essa fita aqui você encontra no site da Roma Aviamentos, e usando o cupom Simone Carvalho, você vai ganhar desconto nas suas comprinhas, tá bom? Então, vamos lá começar a montar o laço, ó. Pego de dezoito, dobra assim, só que aqui eu vou deixar um espaço de dois centímetros, ó. Ajusto aqui. Vou trabalhar primeiro com o meu lado direito. Pego a pontinha, trago aqui até esse biquinho aqui, para o meu lado direito. Vou prender, opa, parece que é maior. E esse outro aqui eu trago por cima, e deixo aqui o espaço de um centímetro aqui. Ó, ok, um centímetro. Aqui eu acho que dá pra prender tudo. Pronto, dá pra prender tudo. Ó, o outro do mesmo jeito. Dobro, deixo o espaço aqui de dois centímetros. E agora, vamos trabalhar o nosso lado esquerdo. Desço aqui, ó, até o biquinho. Vou prender. E deixo esse outro aqui por cima, só que aí, ó, fica um espacinho aqui de um centímetro. Ok. E fica assim, ó, os encontros dessa forma aqui, tá vendo? Pego o lado direito e sobreponho em cima do lado esquerdo. Dessa forma. Ajusto tudo aqui, ó, arrumo tudo. Prendo aqui tudo agora. E da mesma forma, esse outro lado aqui, ó. Pronto. Tudo preso. Agora, eu vou pegar o pedaço de sete centímetros, dobro aqui assim. Ó. E vou centralizar aqui. Tá? Eu centralizo aqui, deixando o mesmo espaço aqui nas laterais. Pronto. Tá? E agora, é só prender tudo. E ok. Já está prontinho. O outro lado, você vai fazer do mesmo jeito, tá? Não tem erro. É só seguir o mesmo passo a passo desse primeiro que você consegue fazer o outro. Vamos dar aqui seis pontinhos. Um só. Começa aqui. Dois. Dois. Deixa eu só voltar aqui para pegar aqui dessa parte. Agora, três. Quatro. Quatro. Cinco. E seis. Prenda aqui, ó. O finalzinho do biquinho. Ó. O biquinho com o finalzinho da fita. Essa parte aqui, gente. Só um minutinho. Ó. É só um pouquinho dura por causa desse detalhezinho aqui da fita. Mas, consegue passar perfeitamente. E a minha agulha, a pontinha dela, tá com um pouquinho de cola. Que eu acabei manchando ela com cola e fica ruim na hora de passar, né? Eu esqueci de fazer a limpeza. Mas, já deu certo aqui, tá? Pronto. Aí, agora, só ir para o acabamento. Aí, como ela tá manchadinha de cola, um pouco de cola, aí... Tava atrapalhando, ó. Tô puxando agora o franzido. Ó. Não precisa atravessar a agulha. Onde você sair, dá certo, tá? Porque aqui tem bastante volume de fita. Por aqui mesmo, eu vou dar alguns nozinhos. Ó, vou dar o primeiro. E agora, já aproveito e passo duas vezes, ó. Pronto. Dá uma rotonizada e olha só a fofura que fica. Sela aqui um pouco. E agora, vamos fazer a união das duas partes... Com cola quente, tá? As duas partes. A cola está formassando. Aqui, ó, a guarda-cola esfriar. Pronto. Coladinho. Aí, é só vir organizando. Tá? O lacinho. E agora, vamos aplicar o bico de pato. Prontinho. Coladinho. Agora, vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Essa aqui, eu estou usando ele cor curão, tá? E agora, vou dar aqui as voltinhas. Vou dar duas voltas, tá? Ó, a primeira já foi. Passa a linha aqui aparecendo, não dá certo, né? Então... Pronto. Pronto. Segunda volta. Então, Prontinho, agora é só fazer a limpeza aqui pra finalizar o laço. Pronto, agora vamos para o acabamento aqui em pérola, né, da manta. Organiza aí o que tiver de organizar, bem que tem pato para o meu lado direito e vamos lá, ó. Com a cola quente, eu venho passando aqui, ó, bem aqui assim, vou espalhando. Como a minha cola é muito quente, então eu consigo fazer logo todo o processo, ó, de passar a cola. Venho e aplico a manta. Tenha cuidado para não, se você for usar a cola quente, para você não deixar vazar a cola, tá? Porque senão não vai ficar legal. Eu vou usar aqui uma outra tesoura mais velha. Isso aqui, ó, ela é só dessas coisas. Manta, tá? Pronto, aí, segura só mais um pouquinho assim, arruma o lacinho. E já está prontinho aqui o modelinho do laço. Olha só, gente, que coisa mais fofa. Coloca aqui na papeleta. Então, gente, esse aqui é o resultado do lacinho, olha só. Usando a fita da marca Princess. Ficou esse modelinho assim maravilhoso, lindo demais. A Princess, ela tem várias fitas maravilhosas que dá para deixar os modelinhos super luxuosos. Então, gente, essa foi a dica, olha só, o outro aqui, vermelho, né, nos temas natalino. Essa foi a dica de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Gostando, já sabe, deixa aquele super like. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!